Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Quarça Premium 1.4 8 válvulas Econoflex Veículo do ano de 2010 Com para-choques na cor Aro 14 com perfil do pneu 17565 Veículo muito bem conservado, já vi com calotas, manual e chave reserva Quarça Premium, versão hatch, vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Direção hidráulica Veículo com 86 mil km rodados Vou mostrar pra vocês 86.419 km rodados Tem um reloginho aqui Possui desembaçador traseiro, ar quente, câmbio de 5 velocidades mais a ré Aqui a trava Veículo muito bonito mesmo Veículo ideal pra você que busca um veículo que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Ideal pro dia-a-dia Pro trabalho, pra família Com certeza o Corsa vai te atender muito bem Essa versão possui dois encostos de cabeça nos bancos traseiros Possui limpador traseiros Possui limpador traseiro também Histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Tá aí o Corsa Premium Só aqui na Classify Carros Nosso endereço é Com todas essas informações É www.vocedecarro.com Essa é a Classify Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja Vem